E aquela assim, ó, a última, a última. Aquela que é tipo assim... Pabllo, é melhor eu ter uma guitarra foda e um amp ruim ou ter um amp foda e uma guitarra ruim? Essa é de fuder também. Pior que a galera acredita que ter uma guitarra foda e um amp ruim é melhor, às vezes, tá ligado? Sendo que, meu, não adianta, não tem milagre, né? Se tu ligar uma guitarra bosta no amp bom, vai suar mais ou menos. Mas se ligar uma guitarra top no amp cagado, vai ficar uma bosta. Tá ligado? Então, meu, o amp é muito... Meu, isso não é nada. O pior é os caras que, tipo assim, ó... Meu, cada um... Tipo assim, francha no quarto, tá? Quem tá vendo esse podcast aqui. Cada um faz o que quer, tá ligado? Cada um faz o que quer com seu dinheiro e tá tudo certo. Não tem certo, não tem errado, tá tudo bem. Mas pra quem quer tirar o melhor som, que muita gente busca, muita gente procura, tá ligado? Me pergunta, o melhor som. É inadmissível que o cara compre um amplificador de 400 reais e invista num pedal de reverb de 2.500, cara. Não me entra... É, velho, não faz o melhor sentido. Não me entra na cabeça, tá ligado? Meu, é que, tipo assim, não tem sentido, tá ligado? É uma coisa absurda. Isso aí acontece, cara. Isso é real, essa parada, velho. O cara... Às vezes a galera, tipo, meu... Quero comprar um amplibond de até 300 reais. Como é que eu... Fala um amplibond de até 300 reais. E você fala, velho... Desculpa, mano. Não sei qual que eu tenho, mas 300 reais você não vai ter, né, velho? Assim, guarda e pega algo depois. O que a galera não pensa assim, ó. Pensa no... Coloca no lado de quem tá fabricando o negócio. Cara, imagina que 300 reais seria o preço da venda, entendeu? O que que tu consegue fazer de qualidade com 100 reais, tá ligado? De material, de mão de obra. Meu, é inviável. É impossível. Vai comprar o plug de tomada, o botão do volume e acabou o 100 pilo. É isso aí, tá ligado? É isso? Como é que tu vai exigir que o cara tenha um alto-falante bom, uma caixa bem acabada, um amplificador que faz toda uma tonalidade de timbre incrível que o cara quer, por 300 reais? Meu, não tá pensando, tá ligado? Não é possível. É a fantasia, né, velho? A magia da cabeça das pessoas. O cara tem que começar a venda aí no AliExpress, logo. É o objeto, né? No AliExpress, né?